Fala pessoal, beleza? Meu nome é André. Hoje eu vou fazer uma experiência com ácido sulfúrico e coca-cola. Eu vou misturar o ácido em cima da coca-cola e ver o que rola. Valeu, se inscreve, toca o sininho e deixa aquele like. É nóis! Bom pessoal, aqui estão os equipamentos que eu usei. São as luvas, a máscara e o óculos. São os ingredientes aqui. Basicamente uma garrafinha de coca-cola e um copinho de ácido sulfúrico que eu vou colocar dentro da coca para ver o que acontece. Valeu, tamo junto! 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 Galera, pra vocês verem como que a garrafa ficou destruída Eu já lavei ela, tudo, mas Só por seguranças, tô usando a luva ainda Mas já lavei, não tem mais aço, não tem mais nada Mas a garrafinha ficou detonada Dá uma olhada Destruída, literalmente Em cima até queimou o plástico, deformou inteiro Embaixo também Legal Obrigado